salve gamers está tudo suave com vocês aqui quem fala é o gamer game shooter agora vou jogar quatro versões desse jogo antigo que é o missile command e vocês irão ver galera a diferença entre essas quatro versões bora começar esse jogo é bem simples na parte inferior da tela tem uma base militar e devemos usar artilharia dela para destruirmos os mísseis que estão descendo que essa base militar está sendo bombardeada pronto o primeiro estágio foi moleza mas a cada vez que for avançando os mísseis vão ficando mais rápidos vocês podem ver que tem a quantidade de mísseis que eu posso usar na parte central e também em cada canto da tela inferior da tela melhor dizendo deixa até passar batido lá o avião nem como dele está mais preocupado com os mísseis agora começou a copar ficou mais rápido um pouco mais rápido melhor dizendo vai ser um e ter uma nave alienígena mas não tem mais missão ali acabou ele também acabou no meio tinha só quatro mísseis ai eu usei o botão errado ai perdi já e já vou perder galera não tem como levar sério isso não cara é muito rápido ai bagaça parece que é fácil galera não é nada tem que ficar olhando para todos os lados da tela tem que atirar para todo o lado lascou ai já perdi ali ai manda a vizinho ai tomei é galera perdi normal galera vou encerrar aqui o primeiro jogo das quatro versões e voltarei já nesse mesmo vídeo com a segunda versão desse mesmo game até já voltei galera com a segunda versão desse mesmo game missão desse mesmo game missão comendo bora começar veja que já é pouco diferente um pouco não totalmente até o som né a versão que eu joguei anterior galera foi uma versão arcade e essa versão que estou jogando é versão console e foi justamente no console do atari que esse jogo foi lançado ao contrário galera da versão anterior que eu tinha várias vários mísseis para poder usar na minha artilharia em baixo no meio e nos dois cantos inferiores da tela e agora vocês podem ver que só tenho os mísseis no centro da tela na parte inferior dela não tem como usar artilharia pelos cantos como eu usei na versão anterior está ficando um pouco mais rápido ficou né um pouco mais rápido melhor dizendo tem que atirar sempre um pouco antes para que a explosão do mísseis que eu jogar exploda exploda o mísseis que está descendo o mísseis do bombardeio ao contrário do jogo anterior tá ficando um pouco mais tranquilo aqui de jogar consigo até destruir dois mísseis ao mesmo tempo com um único tiro com uma única explosão do mísseis que eu jogo ai no ultimo não vou ai quase tomei pronto até que esse aqui eu to durando um pouco mais tempo do que no ultimo não vou durar muito tempo não não tá ficando ficou mais rápido ainda tá ficando ficou mais rápido ainda a tendência é essa a cada estágio que eu avançar vai ficando mais rápido eu tenho que olhar para todos os lados da tela ai apertei e botou para atirar não deu o outro tiro ai perdi uma atilharia eu acho que atilharia perdi a segunda não sei se é a atilharia ou se é a casinha não sei se é um tanque se é uma máquina de atilharia ai errei tomei ou se é uma casinha ai vou tomar tomei de novo agora estou descontrolado ai 3 baixas que eu tive agora pode mandar esse ET sei lá que bagulho é esse ai ta mais rápido perdi dois ao mesmo tempo to durando opa rolou essa musiquinha diferente ah tive uma casinha não sei se é casinha mesmo que deu uma respawnada o que defende aqui minha casinha eu sei se é casinha ou se é um tanque de guerra aquele bagulho ali ou aquele canhão de artilharia não sei ai ai bagaça ta mais rápido ainda ai quase de novo a musiquinha é recuperei mais uma casinha ou tanque sei lá o que é isso ai perdi ai ta muito rápido galera onde não tem nada eu deixo cair de novo a musiquinha ai tomou tomei melhor dizendo no centro ali da tela ai que bosta tem mais nada a meu favor ah apareceu agora ai tomei tomou ah 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 a cor ta bem já não ajuda ai tomou tomei tomou Insisti em falar isso Tomou É tomei bagaça Rolou a musiquinha Dei uma respawnada ali A meu favor Pode cair Do outro lado lá Aqui não Ai, já explodiu Ai, bagaça Aqui não Pode cair onde explodiu Ai Errei E mesmo assim não perdi Opa Perdi sim Game over galera Vou finalizar aqui galera E voltarei já Com a terceira Versão Desse mesmo game Mícero Comendo Até já Estou de volta Estou de volta galera Com a terceira versão Desse mesmo jogo Mícero Comendo Bora começar Veja galera Que a diferença É bem grande Em relação As duas versões anteriores Não só Na imagem Também No som Que isso Metei de varginha Parece uma espaçonave Sei lá Outro aqui De novo Juntinho Ai Se dividiu ali Se multiplicou Melhor dizendo Eu quis Me referir Que Se separaram Vocês entenderam Até avião Ai tomou Ai ta descendo ainda Só tinha visto O final Do rastro Lá do míssel Eu pensei Que tivesse Explodido Toma ET De varginha Ai bosta Ta vindo mais rápido Que isso Que bagaça Que ta descendo Só sei que eu explodi Toma avião Faz isso não Ai tomei dose dupla Dose tripla Dose tripla Ai Tomei o quarto Bombardeio Opa Respaldou um Ai como Se separam Cara Ai não da pra saber Pra onde eles vão Pra onde eles vão Tá pra lá De graça Ai perdi Mais um agora Não vai ter Não Ai Te vi Mais dois bombardeios Agora tem que defender Aqui no meio Perdi Ainda não Pelo menos Eu acho que não Ai mudou a cor Vai pra lá Vai pra lá bagaça Ai tem mais Essas bagaças Vindo Ai tem End Até que eu Durei muito Galera Vou finalizar Também aqui Essa foi a terceira versão Desse mesmo jogo Missile Comenda E voltarei já Com a quarta e última Versão Desse mesmo game Até já Voltei mais uma vez Galera Agora eu vou jogar A quarta e última Versão Desse jogo Missile Comenda Esse jogo Galera A versão dele Também foi Lançado No console Sendo que foi No console Jaguar E esse jogo Galera Tem Três estilos Diferentes Vou avançar aqui Pra vocês verem Tem três estilos Como eu tinha falado Original 3D E virtual Vou começar A jogar O original Dos três Que irei Jogá-los Vamos que vamos Já começou Essa versão Original Galera Esse estilo Melhor dizendo Dessa Quarta Versão Desse jogo É bem Simples Como vocês estão Vendo Agora que eu reparei Aqui também Tem Mísseis Laterais Não tinha visto Antes Por isso Que eu não tinha Usado eles Mísseis 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 Os mísseis tinham acabado no meio da tela Na parte inferior Só tinha nas laterais Eu não tinha destruído aqui Que bagaça Tomei dois bombardeios Mas não tem mais mísseis No lado esquerdo Não apertei o botão Mas não foi O botão é diferente Também não tem no meio Mas já acabaram Já tem meus mísseis Até o mísseis chegar lá Do outro lado Não deu Tomei mais dois bombardeios Tomei dois bombardeios Outro aqui O ET está diferente Bem feio O avião passou batido Não tinha como acertá-lo Está ficando um pouco mais rápido Ah, errei Na verdade Eu atirei com atraso Ah, não tem mais Bombardeios ali Mais mísseis Tomei mais um bombardeio Acabou Acabou Agora vou encerrar Essa aqui Galera Esse estilo Colocar A mesma Vamos perder tempo Aqui tá Entrar de novo Agora vou escolher O segundo estilo Que é o 3D Mísseis no command 3D Veja galera Que o visual Está bem diferente É como se eu estivesse dentro De Um tanque de guerra Ou Aquele Equipamento De artilharia Vai ter que ficar olhando Para onde vão vir Os mísseis Os bombardeios Foi com atraso Passei Minha base militares Está intacta Nenhuma perda São casinhas mesmo São prédios Alojamentos parece Dos militares Sei lá Que já no primeiro Ah Eu perdi aqui Eu não tinha visto Estou meio desbordadeio Isso Que nos primeiros Eu não sabia O que era Não dava para identificar Os quadradinhos Os quadrados Não dava para identificar Perdi mais um Mais um Alojamento Ah é aqui Mas já estava destruído mesmo Ai não Pensei que ia destruir aqui Meu Lançador de mísseis Ali Tive três perdas Três baixas Cadê as mísseis? Cadê as mísseis? Eles estão se separando Ai perdi mais um Não deu Não deu Eita caramba Vários Ai destruiu ali Apertei o botão aqui São três botões Diferentes Para poder apertar Cada botão aqui Dos três Que são diferentes Joga Lança um Míssel Diferente Game over E agora O terceiro E último estilo Nesse mesmo Nessa mesma versão Desse jogo Virtual Normal É claro Já no normal Eu já perco Imagino jogar Nas dificuldades maiores Veja galera Que agora a base É submarina É uma base Militar Aquática Agora tem que usar Esse canhão A laser Ai Tomei um teco Aqui na minha caroça Deixa eu trocar Deixa eu trocar aqui Trocar de novo Ai Tomei outro teco Aqui na caroça Pra pegar Que bagulho Ali em cima Verde Uma parada Não sei se era Pra pegar mesmo Atirar e pegar Opa Tem a nave Aqui Debaixo da água Peguei a laser Não Tem que trocar a posição Toda hora Pra poder Saber da onde Estão vindo os mísseis Tem algo ali Pra poder pegar Atirar e pegar Laser de novo Munição A laser Ah é uma raia aqui Acho que é a raia Que dá itens Não sei Não sei se é Isso aí que eu peguei Agora Esses itens Que eu peguei Não sei se é a raia Ou se são Naves Submarinas Ai Tomei um teco aqui Não troquei Demorei a trocar Aqui a tela Opa Desculpa a dor Debaixo da água Ah esse míssel É lerdão Ela desviou do Do míssel Ah ou até o míssel Chegar Na espaçonave Já desviou Ah agora desviou não Também veio na minha caroça Cadê? Tá aqui A visão aqui É Estranha Demora Poder Mexer Para o lado Acerta lá O míssel Até que enfim Deu uma dentro O míssel Toma Ai que beleza Outra rodada Outra rodada Que bagulho vermelho Aquilo Vai apareceu Apareceu ali Um item Para poder pegar Ai tomei um teco Ah smart bomb Ai fui explodido ali Onde eu estava controlando Opa Apertei aqui o botão Acho que foi a tal Da smart bomb Que eu peguei Explodiu em geral Não Tem que trocar aqui ó A posição isso Que aquilo vindo lá Ai outra nave Opa Reparou uma arma Ah são essas armas Que eu estou controlando Atirando Atirando com elas Para qual lado Que é Está me incomodando Está me fazendo Ir para um lugar Errado Isso Para cá Ai É uma bolha de ar Eu queria atirar Na bolha de ar Isso aqui também É um outro chefe Parece que é Que baguaça é essa Parece um peixe Sei lá Não consigo identificar Ah o míssel É tão lerdo Ah é um peixe Agora consegui identificar Que é um peixe Toma Joguei logo O tal do bombom Da bomba Que eu tinha pego antes Está dando um tiro De cada vez Cadê meu tiro sequencial Olha lá Beija ele Ai Não acertou Parece É gritou é Parece que eu escutei O bicho gritar É mais embaixo Não posso jogar outro Míssel Torpedo Será o que é aquilo Enquanto o anterior Não explodir Ai que isso Veio pra cima de mim Ele fez uma curva Sei lá Estranho Estava atirando Várias vezes seguidas Com laser Agora está dando um tiro de cada vez Deve ter acabado a munição Não sei Mas acerta ele Olha lá Consegue Escapar do meu míssel Agora acertou Até que enfim E vai destruir a minha base Com esse tirinho Que eu estou dando Ridículo Ah mais embaixo Bosta Ah Destruiu Mas valeu galera Valeu pelo game over Esse galera Foi o vídeo Com as quatro versões Desse Mesmo game Míssel Míssel Comand Quase errei o nome do jogo E agora sim Estou conseguindo atirar Sequencial Em sequência Melhor dizendo Depois que eu já perdi Tá né Vou encerrar Vou encerrar galera E voltarei em breve Com outros vídeos No canal De outros jogos Um grande abraço Para todos vocês E até lá E agora sim Não